Vamos lá, meus amores. Agora, abram o livro em Geografia, página 10. A página passada, a gente estava aprendendo vários lugares aqui no Brasil, né? Agora, vamos aprender lugares pelo mundo. Mas a Tia Paula não vai fazer a leitura aí, porque eu tô com a garganta muito ruim, tá? Minha voz tá muito feia. Eu vou ler só um pouquinho de cada um aí. Esse aí, o primeiro, é o Juan. Ele mora com seus tios e dois primos mais velhos no Peru. Depois, é a Lara. Ela vive com os pais e o irmão mais novo e o avô paterno na Suíça. E depois é Mery. Já tinha que mudar aqui. Aí, vem o Mery. Ele vive com a mãe e dois irmãos, três tios, avó materna, na Nova Zelândia. E depois vem a Ayla, que vive no Japão com os pais e numa grande cidade. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão ler várias vezes e depois nós vamos aqui. Tá vendo aqui que tá falando de cada um? Vocês vão preencher. Vai falar sobre o Juan, sobre a Lara, sobre Mery e sobre Ayla. Certo? Depois, nós temos aqui um quadrado aí. O que que tá pedindo? A gente tá descobrindo vários lugares do mundo, né? E do Brasil. Aqui tá pedindo o que que vocês fazem com os familiares, com os pais de vocês, de diferente. Pra vocês desenhar. Ó, a tia vai ler aqui pra você. Você conheceu o modo de vida de algumas crianças de diferentes lugares do mundo. No espaço a seguir, faça um desenho representando alguma atividade que você e sua família realizam juntos. E característico o modo de vida de vocês. Se vocês vão no clube, se vocês arrumam casas juntos, o que vocês fazem juntos. Combinado? Um beijo e desculpa pela sua voz, tá? Até a próxima aula.